Vamos em frente, vamos lá, vamos lá, vamos conferir os preços dos hortifrutis. Oferecimento LS Tractor no ar com Mariana Aranha. Davi? Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Mariana Aranha, muito boa tarde. Boa tarde para você também, João Batista, e para todos que nos acompanham nesta terça-feira aqui no Tempo Dinheiro, realmente lavouras prejudicadas no sul do Paraná, sul catarinense, sul de Minas, sudoeste de São Paulo, centro-sul também com geadas e temperaturas frias. As imagens mostram perda de produções de diversas hortaliças. Tristeza no campo aos produtores e toda a nossa solidariedade aqui neste período, que trará com certeza reflexos às cotações. Na região de Piedade, em São Paulo, por exemplo, tem relatos de produtores rurais com prejuízos na alface, escarola, couve. E o reajuste de preços atinge produção de cebola, tomate, cenoura, ou seja, os itens básicos, como a gente fala aqui todos os dias. Eu trago as cotações hoje de acordo com o CPI Exalc e USP. Começo com a tela do Tomate e Salada Longa Vida AA, fonte do produtor de Pati de Alferes, no Rio de Janeiro. Tem cotação para caixa aberta de R$ 45,67 e a queda verificada de 2,83% no preço. O Tomate Italiano 3A AT, no atacado em São Paulo, segue cotado a R$ 75,00 a caixa de 20 quilos e registra aumento de 5,26%. Sigo com a cotação para batata agora. Vocês acompanham a variedade Agatha I, beneficiadora do Sul de Minas. Cotação para o saco de 50 quilos em R$ 30,00 e alta de 4,35%. Para a variedade Agatha Especial, batata no atacado em São Paulo, como vocês acompanham em tela, o saco de 50 quilos vendido a R$ 66,25, alta de 9,02%. O que se percebe para batata são os índices positivos agora, ao contrário das quedas consecutivas na semana passada. Cotação para cenoura, variedade Verão A, no atacado em São Paulo, cotação de R$ 31,67 a caixa de 20 quilos e uma alta de 7,98%. Sigo com a cotação da cebola. Trago a variedade Amarela Ipa, tipo 2, produtor do Vale do São Francisco, cotada a R$ 11,67 o quilo e a queda de 19,52%. Temos hoje, nesta terça-feira, nova cotação para os ovos ao produtor. A fonte do CPE, indicativo de bastos, interior de São Paulo, ovo branco vendido a R$ 121,40,30, com queda de 0,07%. Para o ovo vermelho, a cotação de R$ 131,29,30, com queda de 0,18% no preço, como vocês acompanham em tela. Segundo o CPE, os índices indicam que o controle da oferta é que vem sustentando os preços dos ovos e que as temperaturas mais baixas contribuíram para o melhor controle da produção no país. Trago o preço do leite ao produtor. Em São Paulo, segue cotado a R$ 2,17 o litro, um aumento de 6,24% no preço do leite. Falamos dos prejuízos das hortaliças. Eu trago a cotação para alface. Neste momento, alface cresce para 24 pés a caixa. No atacado em São Paulo, segue comercializada a R$ 16,50, mantendo o preço. Já o produtor já aponta uma alta. A alface lisa na região, fonte da região ali de Ibiúna, a cotação é de R$ 8,89 para a caixa de 20 pés e a alta verificada é de 11,13%. As temperaturas baixas já atrasam o desenvolvimento das plantas, como sabemos, e temos menos alface em ponto de colheita. Nas praças paulistas, João Batista indica o CPEA, esta nova onda de frio vai continuar sim atrasando o ciclo das plantas e nós teremos nova valorização nos preços das alfaces. João Batista. É inevitável. E assim, esses preços que você nos mostrou, isso é consequência do frio de ontem, expectativa, mas duvido que se tenha alface, pelo menos em São Paulo, infelizmente a gente não vai ter folhosas nenhuma, hortaleça nenhuma. Ok, Mariana, muito obrigado pelo seu trabalho. Obrigada e toda a minha solidariedade, a nossa aqui do Tempo Dinheiro, a todos os produtores rurais do país. Muito bem colocado. Até amanhã, Mariana, vamos em frente. Obrigada.